Um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Sem dúvida nenhuma, estamos em um dos estádios mais famosos do planeta, o Allianz Arena. Neste momento, o hino da Dinamarca. Emocionante, hein? A execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. O que é que é que é que é um dos estádios? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E começa a partida, a bola já está em jogo. Ele estava esperto no lance, hein? Mandou a bola para o ataque. Lançamento por entre a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A bola passou por todo mundo e ninguém pega. Ele tem uma ótima oportunidade, dá para bater. A batida, pô! Boa defesa do goleiro. O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de vergar. Agora a bola é dele. Eles já recuperaram a bola de novo. A metida de bola. Ele tem espaço para a jogada. Cruzou. Queremos arremesso lateral. Lá vem. Olha que foguete! Pegou mal demais. Parabéns. Não é fácil pegar um gole tão feito como esse. Eriksen. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Chutou! Meteu a bola para frente. Abriu o jogo lá na direita. Passe pelo alto. Ih, que lugar! Bateu! Mandou mal. Milton, eu não teria chutado daí. E ele temendo deveria ter tentado. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Ela vem por cima. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Já rolou a bola para a segunda etapa. A Alemanha dominou todo o primeiro tempo, mas o Bacar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Um gol, vai. Um gol, vai. Chutão para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Tentou o passe. A metida de bola pela direita Eriksen, olha a bomba Cross, vai mandar a bola direto para o ataque O time conseguiu o contra-ataque Lava ele, meteu com a sobertura Exagerou demais na dose, acabou perdendo uma grande chance A ideia foi legal, pegou tão bem na bola Vem o passe As pontas parecem ser a grande jogada até aqui Nem sempre é o melhor caminho, às vezes é só mais longo e continua difícil Mas do jeito que está o jogo Lá vem o tiro Mais um chute E é gol Ele não inventou muito, foi lá e botou para dentro Alguém precisa avisar a defesa que os caras têm de jogar Deixar o cara livre, sozinho, desmarcado na área A batida E fez outra defesa Está bem o goleiro Não tem folga para o goleiro, está catando tudo E ele chegou ali para tomar conta A pressão é tanta que só segue escutei O zagueiro chegou para afastar o perigo Procurou alguém ali na frente Olha a batida E agora, o que é que eu faço? Lançamento por entre a defesa Subiu a bandeira Impedimento assinalado Meteu o bico nela o goleiro A defesa fez o que precisava Estava bem colocada E desmanchou o ataque adversário Vai tentar Vem a batida Mais uma vez E ela não entra Caramba Como perde gol esse time, hein Estou aqui tentando Pode me xingar e pode xingar seus jogadores também Não dá para perder tanto gol assim, pô Lundogan Lançou para frente Deixou o marcador da saudade Olha o chute E chegamos, meus amigos, ao final do jogo Nos últimos segundos A grande chance do empate aconteceu Mesmo com a defesa jogando bem Eles perderam 1 a 0 Fizeram um bom primeiro tempo Não fizeram mal o segundo tempo Mas levaram o gol da derrota na segunda etapa Amigo ligado no futebol Estamos encerrando mais uma transmissão esta tarde Aqui com a presença do meu amigo Mauro Betting Obrigado não por dividir mais essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar essa transmissão Até a próxima Obrigado 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 Obrigado